Mas por enquanto nós temos que aguardar, a leitura hoje é essa, infelizmente isso reflete-se imediatamente no preço dos ativos. Olá amigos e amigas da Focalipse, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso comentário dessa sexta-feira, nosso tradicional bate-papo aqui das principais informações da semana, o que aconteceu com a nossa bolsa, nosso dólar, nossa taxa de juros, como anda o mundo afora e evidentemente tentando projetar algo daqui para frente. Antes de mais nada gostaria de lembrá-los que na terça agora eu e o Júlio fizemos uma live onde colocamos a nossa visão para onde estão as oportunidades de investimentos para 2023 em todas as categorias de produtos, passamos por renda fixa, por fundos, previdência, ações, fundo imobiliário, enfim, foi uma live muito produtiva, mais de uma hora e meia com vocês, está disponível a gravação aqui no canal do YouTube, vocês são bem-vindos como sempre, é só procurar aqui, provavelmente deve ter sido o último ou penúltimo vídeo antes desse aqui. E avisá-los que eu estou entrando de férias amanhã e eu retorno dia 22. Na semana que vem, excepcionalmente, o Júlio também não estará aqui na sexta-feira no escritório. Então, possivelmente, a gente vai tentar ver como é que a gente pode fazer isso, mas se não tiver vídeo aqui na sexta-feira, é porque nem eu, nem ele tivemos possibilidade de gravar e mandar o material para vocês. Mas sem falta, na outra semana o Júlio está de volta, grava aqui no meu lugar, e depois, a partir da semana ali do dia 20, estou de volta e retomo a batuta aqui para estar sempre com vocês aqui no nosso bate-papo. E essa semana? Nessa semana tivemos uma semaninha bem importante, bastante cheia, super quarta, né, com decisão de taxa de juros no Brasil, decisão de taxa de juros nos Estados Unidos, hoje, payroll nos Estados Unidos, e diga-te passagem, surpreendeu de forma espetacular, né, uma previsão aí de cento e poucas mil vagas, veio para 517 mil, um errinho de 260% em termos de previsão, e aqui acontece aquele efeito, né, o que é bom é ruim, né, porque quando a gente olha para o quadro e vê que talvez aquela expectativa recessiva de que a economia possa ter estragos, quando apresenta um número de vagas excepcionalmente muito mais alta do que se esperava, talvez a retração não seja tão forte assim, e a inflação possa permanecer teimosa, face a esse fato, talvez o Banco Central americano tenha que continuar pressionando a questão da curva da subida de taxa de juros, mesmo na quarta-feira, tendo um comentário bem mais ameno do que se esperava. Ao contrário do que foi aqui no Brasil, o Banco Central daqui manteve a taxa em 3,75, isso em si não foi surpresa, mas o comentário em relação à expectativa foi um pouco mais duro, né, falando que vai manter enquanto a inflação não ceder, enquanto não tivermos uma clareza sobre os planos do novo governo na expansão fiscal, talvez tenhamos que manter durante mais tempo. E logo em seguida, né, palavras soltas têm consequências, não foi diferente aqui com mais uma entrevista do presidente Lula, logo em seguida, num embate público em relação à questão do Banco Central, dizendo que não sabe para que serve o Banco Central independente, quando terminar o mandato, lá em 2024 vai rever isso, não sabe porque tem meta de inflação e por aí afora, e isso tem, obviamente, consequências por menos sentido prático que tenha no curto prazo, porque mostra o viés, mostra a intencionalidade por trás de quem está mandando no país hoje. E não poderia ser diferente o que acontece na prática com os nossos ativos, já está aqui na tela para vocês, o nosso querido Ibovespa, que na semana passada tinha montado um pivô de alta, fez o recuo até a média, montou aquele candle de reversão, dizendo assim, peguei fôlego para a retomada, buscando 118 mil, e o que aconteceu na prática, o trem descarrilhou, não teve jeito, três dias de pressão vendedora muito forte, aumento de volume, hoje perdeu a média e perdeu o suporte anterior. Então, muito possivelmente, teremos ainda mais uma pressãozinha, e tem essa LTB, e aí nós talvez viemos testar aqui os 107 mil pontos. Está bem próximo, seriam só mais 1.500 pontos para que isso pudesse vir a ocorrer, mas aquele pivô foi desconfigurado nesse momento, e agora a gente precisa de um novo sinal para pensar nas altas. Durante a live de terça-feira, a gente apresentou alguns dados bem importantes, especialmente um gráfico que mostra a relação de preço-lucro da nossa bolsa. Então, a Bolsa Brasileira ainda permanece muito barata, e eu vou mostrar para vocês já imediatamente o relatório de entrada de capital estrangeiro, onde ele continua entrando, já tem o fechamento do mês de janeiro, com uma entrada de 11.2 bilhões. Então, tivemos uma entrada pesada em dezembro, janeiro, o estrangeiro continuou pesado, e isso também colaborou, já vou mostrar aqui para vocês, o que aconteceu com o dólar, que depois daquele pivô de baixa, ao contrário do pivô de alta que não se configurou no nosso querido Ibovespa, aqui no dólar configurou e já atingiu o alvo, inclusive. Veio lá a 4,96, o que causou um alvoroço aqui nos mercados, mas também quando olhamos o contexto do dólar em relação a uma cesta de moedas de países emergentes, com mais de 15 países, nós somos talvez o que menos valorizou. Na média, se fôssemos traçar uma paridade de desvalorização média de toda essa cesta, o dólar deveria já estar na faixa de 4,80. E somados, então, àquela questão do embate do Lula no seu discurso com o presidente do Banco Central, e em seguida o dólar já retomou, repicando muito próximo da média aqui, lá no 5,17, possivelmente vai chegar lá e deve testar o fundo anterior entre 5,20 e até, quem sabe, o teste do topo breve, lá em 5,30. Não acredito, nesse momento, que tenhamos uma movimentação muito mais intensa do que isso, tendo em vista que ainda o fluxo estrangeiro permanece bastante intenso e ainda o dólar, perante os países emergentes, também permanece ainda desvalorizado. E o que aconteceu lá fora? Então, aqui acontece o efeito aquele, do que é bom ou é ruim. Primeiro, o efeito de que talvez a taxa de juros não fosse tão intensa, como vocês podem, a subida, montou mais um pivô de alta aqui na S&P. Quando a gente olha para o gráfico da Nasdaq, não foi muito diferente, já tínhamos montado um pivô de alta, a exemplo da S&P. A Europa já vinha mais forte, como vocês podem verificar aqui, já montou mais um pivô, é o pivô do pivô. E essa SEMA aqui ainda não pegou tanto o efeito lá do payroll americano e ainda manteve-se em patamares bastante elevados. E para fechar, o VIX, que é o índice de medo, como vocês podem ver, permanece aqui ainda na faixa abaixo dos 20. Como vocês puderam identificar aqui, nós tivemos uma semaninha bastante intensa, muita informação importante. As reações do dólar, eu diria que de um certo modo até esperadas, talvez não a perda dos R$ 5,00, mas o fato de testar aquela região e depois replicar com os discursos, já ia esquecendo uma informação bastante importante, aliás, talvez uma das mais importantes, que é a taxa de juros. Primeiro, o DI24, que aqui já é a clara representação com a subida dos últimos dois dias, inclusive hoje, especificamente aqui, ultrapassando a faixa dos R$ 13,80, deixa muito claro que muito provavelmente descarta-se a possibilidade de baixa de taxa de juros ainda em 23. E quando vamos para 25, olha só o que está acontecendo agora. Uma disparada nos últimos dois dias, inclusive furando aqui o canal de baixa que vinha sendo oferecido. E aqui, quando se faz a leitura fria desse contexto aqui, é que talvez também não haja baixa ainda no primeiro semestre de 24. Então, hoje, se fôssemos traçar uma leitura fria do que está acontecendo na taxa de juros futuro, temos um ano e meio ainda, no mínimo, de taxa ainda nessa faixa de 13,75. É claro que é cedo para firmar um negócio desses. Por quê? Porque estamos em mudança de governo, existem planos por parte do ministro Haddad em relação à questão da expansão fiscal, existe um projeto de reforma tributária, existe a ideia de déficit zero em dois anos, são tudo ótimas ideias, foram muito bem-vindas até então, tanto é que provocou a subida da bolsa, provocou a baixa do dólar, provocou a baixa da taxa de juros, mas enquanto não aparecer a prática, o sentido para, olha, saiu da ideia, saiu do papel, vai para a prática, o mercado acaba reagindo muito mais aos discursos do que às ações. Quando vierem as ações, e elas forem efetivas, possivelmente, esse quadro mude para melhor, que é a minha visão. Mas, por enquanto, nós temos que aguardar. A leitura hoje é essa, infelizmente, e isso reflete-se imediatamente no preço dos ativos, principalmente ativos que dependem de fluxo longo de financiamento, ativos que tenham correlação como fundos imobiliários com taxa de juros, acabam sentindo invariavelmente. Pessoal, então era isso, muito obrigado, espero que tenham gostado, deem seu like, que se inscrevam no canal. Como eu já falei logo no início, eu estou dando uma paradinha até o dia 21, vou tirar umas férias, até vou tentar gravar alguma coisa, de repente, nas férias, e mandar para vocês. Mas semana que vem não tiver vídeo aqui no canal, não estranhe, continuamos vivos. Na outra semana, o Júlio me substitui, e a partir do pós-carnaval estou de volta e gravando normalmente aqui para vocês todos. Têm todos um ótimo final de semana, vejo vocês depois do carnaval. Até lá! Tchau! 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 Tchau!